Isto é meu, o saco. O saco que os pratos estão. Vamos lá, vamos lá. Olá, somos os Crab Monsters. O que é que isto? Olha, se não convém no saco, leves no pacote. Não é tão rápido. Não há muito tempo. Somos o internet. Sempre no campo. Be fast, drink the wine. Não. 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 Isso. Isso. Isso, não, não. Isso. A peixinha des пишa. Tá sogno. Tá sentindo. Tchau. Cerveja para o palco, para o bagaço. Obrigado. Ok! Cerveja! Cerveja! Ai que mosquitão violenta! Que horror! Cerveja para a administração.